A seguir, Hora da Notícia. Um programa para impulsionar a economia gaúcha a partir da inovação. A UPF foi sede do evento Marco Zero Inova RS. Como é a adoção pelo olhar de quem foi adotado? Nossa equipe conversou com o jornalista Alexandre Luquezzi sobre a coleção de livros Minha Vida de Adotivo. Aprender sobre o tradicionalismo de forma lúdica, crianças do ensino fundamental ouviram histórias gaúchas e conheceram um pouco mais da nossa cultura. E ainda na última reportagem da série sobre os monumentos tradicionalistas em Passo Fundo, hoje a gente vai te mostrar um dos símbolos mais importantes da cidade. Hoje é sexta-feira, é feriado 20 de setembro, Dia do Gaúcho. É Hora da Notícia. Impulsionar a economia gaúcha a partir da inovação. Ontem a UPF sediou o evento Marco Zero do Inova RS, do Governo do Estado. Confira como foi o encontro. Transformar o conhecimento em inovação tecnológica, em soluções para o mercado, pensando no desenvolvimento econômico e regional. É o que pretende o projeto Inova RS, que foi lançado em Passo Fundo no Centro de Eventos da UPF. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Lambi, apresentou o mapa estratégico do projeto, que será implantado em oito regiões do Estado. O primeiro passo será a criação de um comitê formado por empresas, universidades e representantes da sociedade civil. Em seguida serão definidos os projetos prioritários. O Estado do Rio Grande do Sul fez o planejamento do projeto e ele tem a metodologia de execução e também fornecerá conhecimento de gestão da inovação. Nós também apoiaremos cada região com três bolsistas, que juntamente com a Secretaria vão auxiliar na execução, na articulação dos projetos e no acompanhamento de cada ação que é realizada pelas regiões do Estado. O Estado pretende reter e atrair novos empreendimentos e talentos empreendedores, que tenham como base o conhecimento aliado à tecnologia. Surgem cada vez mais empreendimentos formados a partir das universidades, das incubadoras, porque nós vivemos uma era em que o conhecimento é a maior riqueza. Então o projeto visa principalmente criar um ambiente favorável, um ecossistema favorável de comunicação entre esses atores que geram conhecimento, por exemplo, as universidades, os seus centros de pesquisa e seus laboratórios, os empreendedores, governo e sociedade. Como é que nós transformamos a nossa região, aqui a região produção e a região norte, em uma região que promove, que faz, que vive a inovação, que vende inovação para o mundo, que atrai a inovação. Então esse é o grande foco do programa Inova RS. As universidades que produzem conhecimento serão integradas, de forma que as informações circulem e que sejam otimizadas para a aplicação nos mercados. Nós já estamos fazendo esse trabalho descentralizado. Nós estávamos com esse trabalho mais presente aqui na região de Passo Fundo, mas nós já iniciamos há um ano o trabalho de incubação nas micro-regiões. Já temos tapejara, carazinho, casca, andando já com discussão com as lideranças locais, com uma governança da própria instituição. Então essa proposta do Estado, ela vai fortalecer esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse último ano. Você já parou para pensar como os filhos adotivos se sentem em uma família que não é a biológica? Será que eles têm vontade de buscar as origens? Quais são as suas angústias? O jornalista da Zero Hora, Alexandre Luquezzi, foi atrás das respostas que se tornaram uma coleção de livros chamada Minha Vida de Adotivo. Foi um trabalho de pesquisa não apenas de um profissional da comunicação, mas também de um filho adotivo. A repórter Gisele Borba conversou com ele aqui em Passo Fundo. Olha só como foi. Alexandre Luquezzi, jornalista, filho adotivo, lançou em março deste ano a coleção Vida de Adotivo. São três livros que trazem narrativas de pessoas que foram adotadas. Como se sente uma pessoa que foi adotada por alguém? É o que nós vamos descobrir a partir de agora. Muito bem-vindo à Hora da Notícia. Obrigado, Gisele. A ideia de fazer, de escrever estes livros, surgiu a partir de algo que inquietava você? Sim, foi um momento de trabalho de psicoterapia, de psicanálise. Eu nunca tinha tocado no tema adoção até meus 25, 30 anos. Eu sempre soube que era adotivo, minha família sempre me falou, a gente sempre conversou sobre isso, mas eu não tomava como alguma coisa relevante para a minha vida. E a partir do momento que eu estava encontrando muitas dificuldades na minha vida pessoal mesmo, de trabalho, de relacionamento, acabei buscando uma terapia. E comecei a conversar sobre isso e comecei a me dar conta de que se eu soubesse mais da minha história do passado, eu poderia me sentir mais atuante no presente. Comecei a ter desejo de buscar minhas origens, saber, conhecer a minha família biológica, mas também não sabia se aquilo era um capricho, se era uma coisa que, de repente, era para enfrentar meus pais adotivos. Será que era necessário? Então, por isso, eu comecei a entrevistar, a ler muito e a entrevistar também outros adotivos para saber como eles lidaram com essa questão. Te fez bem? Muito bem, fez o encontro com a família, foi com a família biológica, fez bem para mim. Claro que não é sempre fácil, você encontra desafios, encontra dificuldades, às vezes, em lidar com pessoas que... Até então são estranhas, né? É, exatamente. Mas que estão em você, fazem parte de você. Você tem uma intimidade, mas tem uma estranheza ao mesmo tempo, né? Ele fez aqui três livros com capas diferentes, os três têm o mesmo título, Vida de Adotivo, e é um trabalho totalmente artesanal. Essas aqui são as narrativas das pessoas que ele entrevistou. E esse maior aqui é a narrativa do próprio Alexandre. Tem uma busca muito grande, claro, dos filhos adotivos também, mas também dos pais que querem saber um pouco de como é que é o outro lado, né? Os grupos de apoio, como o Adotei, é legal de conversar justamente por causa disso. Eles ficam curiosos de saber como é que a gente lida com isso, quais são as particularidades de uma filiação por adoção. É o momento dos filhos começarem a falar, porque uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a pesquisar sobre adoção é que eu não encontrava relatos de filhos adotivos. Geralmente as reportagens, as matérias, os filmes, eles são com foco nos pais. Isso é normal, porque são os pais que têm a capacidade de falar naquele momento da adoção. As crianças são crianças, são menores, né? Não tem como ter consciência do que está acontecendo. Talvez, me corrija, se eu estiver errada, uma questão interna, muito pessoal, de quem foi adotado, seja o julgamento ou culpar os pais biológicos por talvez um abandono? Sim, isso eu vejo repetido às vezes. Por mais que a gente saiba, eu cresci sabendo que eu não fui abandonado, eu não fui deixado, eu fui doado. Minha mãe não tinha condições de ficar comigo e me doou. A dor para quem fica é uma dor de abandono. Ela precisa ser trabalhada como tal, precisa ser encarada como tal. Como as pessoas fazem para ter acesso a esse conteúdo? Procura nas redes sociais, Instagram, Facebook, Vida de Adotivo. Ah, Alexandre Luquez, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, valeu mesmo. Que isso sirva para talvez um início de cura até de muitas pessoas, né? Esse material que você escreveu. Valeu mesmo. Voltamos ao estúdio do Hora da Notícia. Na última reportagem da série sobre os monumentos tradicionalistas em Passo Fundo, nós vamos te mostrar um monumento que chegou a ser o símbolo oficial da cidade. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Já pensou na programação do seu final de semana? Amanhã é dia de piquenique da juventude no Parque da Gari. Vai ter a apresentação de DJs e cinema ao ar livre. A programação faz parte da Semana da Juventude e o piquenique começa, então, no sábado, às 4 horas da tarde. E olha que a oscilação na temperatura, ela pode continuar por mais uns dias. Se você vai aproveitar o feriado desta sexta, não se esqueça de levar um agasalho, porque a mínima pode chegar no final do dia perto de 8 graus. A gente vai ver agora a previsão para o fim de semana. No sábado, sol com algumas nuvens, não chove. A mínima é de 7 e a máxima 21 graus. O domingo também é de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 6 e a máxima 19 graus. Hoje é 20 de setembro, é o Dia do Gaúcho. E nessa semana teve contação de histórias tradicionalistas para crianças do ensino fundamental em Passo Fundo. Assim, elas aprenderam sobre o tema de uma forma bastante lúdica. A atividade aconteceu em escolas e também na biblioteca municipal. Você sabia que o sarandeio, esses espaços de dança das prendas, têm origem nas danças africanas? E que o João de Barro tem só fama de malvado? Dizem que ele tranca a companheira na casa, mas é só mito. A verdade, eu te conto até o fim dessa reportagem. As crianças que participaram da contação de histórias gaúchas na biblioteca municipal já sabem. Por aqui, uma mistura de música, dança, sorrisos e histórias. 1, 2 e 2, já virou, juntou! Já Ebé pede a filha do cacique em casamento. Ele precisa dar prova de força. Passa cinco dias coberto pelo couro de uma anta. Sobrevive, porém se transforma em um João de Barro e voa pela floresta levando sua amada, que também se transforma no pássaro. Ele se transformou em um passarinho e outro menino também. E aí saíram voando? Saíram voando. O que você mais gostou desse? O João de Barro. Qual a parte da história? Que ele se transforma. A gente achou legal trazer o João de Barro, porque nós também achamos importante trazer a questão da miscigenação que é o povo gaúcho. De onde vem esse povo com essa força, com essa bravura, que vem também da colonização indígena, que também vem dos africanos, além, é claro, do povo forte, trabalhador, como o italiano, o alemão, o português. Depois das músicas, danças, contação de história, as crianças conhecem de pertinho uma casa de verdade do João de Barro. Você sabia que o casal se junta e constrói uma casinha como essa em apenas 20 dias? E justamente no mês de setembro. Depois eles acasalam, chocam os ovos, alimentam os filhotes e no mês de outubro, todos saem voando e abandonam a casa, que é apropriada por outras espécies de aves. Então, outro passarinho, muitas vezes, acaba tomando conta, chega, vai e faz outros ninhos também, além do João de Barro, porque eles abandonam essa casa, eles deixam ela para trás. Serve só para procriar, né? Isso. E até as abelhas, às vezes, elas que fecham. E daí que vem o folclore, né? As crianças participam das oficinas regulares oferecidas ao longo do ano para as escolas. É só agendar e participar. No mês de setembro, a cultura gaúcha é valorizada nas histórias. Alunos da UPF participam da contação de histórias, levam o mundo mágico da imaginação às crianças, ajudando a formar leitores e pensadores. Porque se tu pensar, por exemplo, ah, eu vou entregar um livro para uma criança, ela vai ler sozinha, e talvez aquilo encante ela, mas é bem mais provável que isso aconteça se tiver um imaginário maior, uma ludicidade maior. Então, a contação de histórias, ela serve justamente para a gente pensar que se a criança está lendo agora, e tem contato com histórias no momento em que ela é criança, provavelmente ela vai crescer e vai continuar encantada com o mundo da leitura. A gente passou a semana apresentando para você uma série de reportagens sobre os monumentos tradicionalistas em Passo Fundo. Hoje você vai conhecer aquele que não foi criado pelo MTG, mas foi incorporado ao movimento e chegou a ser símbolo oficial de Passo Fundo. É na Praça Marechal Floriano, no centro de Passo Fundo, que encontramos a cuia. Por causa dela, a praça até ganhou apelido. Sabe que símbolo é esse aqui? Eu não. Nunca ouviu falar? Qual é esta praça aqui? A senhora conhece essa? Praça da Cuia. Praça da Cuia, né? Então é essa aqui, né? Pois é, a praça ganhou até nome por causa disso. Isso, isso. A Praça da Cuia. Sabe de onde ela veio? Boa pergunta, não conheço. A cuia foi um presente que veio do governador de São Paulo quando Passo Fundo fez 100 anos de emancipação. Ela foi inaugurada nos anos 50, pra ser mais preciso, em 57, no contexto em que Passo Fundo memorava o seu centenário de emancipação política. Quando eu nasci, já estava aí já. Eu nasci em 1962. Mesmo estando aqui desde 1957, a cuia passou a fazer parte do grupo de monumentos tradicionalistas que foram criados em Passo Fundo, a partir da década de 1980. Com a grande onda de valorização ao tradicionalismo no Rio Grande do Sul, vinda também por impulso das comemorações do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha. Aquela cuia, inicialmente, ela não foi criada vinculada ao MTG, mas ela foi, digamos assim, incorporada pelo MTG nos anos 80 e 90. Então ela passou também a fazer parte desses elementos simbólicos associados ao MTG. Foi oficialmente integrada como símbolo de Passo Fundo, reafirmando o título da cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul. A cuia representa Passo Fundo, né? A tradição do gaúcho é o símbolo de Passo Fundo, né? É um símbolo do município, mas eu não sei te dizer porquê. Sabe alguma história desta cuia aqui? Por que ela está aqui? Quando é que ela veio pra cá? Isso aí não sei, isso aí não sei. Por que que botaram ali? Porque acho que é a cidade mais gaúcha do Rio Grande ou não? Foi o símbolo da cidade oficial 95 até 2007, 2008. Quando uma outra lei vai mudar o símbolo para um livro. Por daí nós vamos ter um outro contexto em que o Passo Fundo vai adotar uma outra identidade. Para o historiador, o simbolismo em torno da cuia e em torno de outros quatro pontos tradicionalistas, como Teixeirinha, as placas na Praça Tamandaré, os pórticos no Complexo da Roselândia e no Parque de Rodeios, o Cavaleiro do Mercosul representam apenas uma parte da leva de ações que tentaram reforçar a identidade de uma cidade como a mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Havia na cidade uma grande ação do poder público também, ação de grupos culturais para expandir esse discurso. Então é importante lembrarmos também toda a ação que o MTG fez na cidade. Essa identidade foi propagada com muita ênfase nos anos 80 e 90. Então os monumentos são apenas um aspecto de todo esse contexto e dessa ação política que foi na cidade empreendida naquela época. Se você perdeu alguma reportagem da série, todas elas estão nas redes sociais da UPF TV. É só procurar tanto no Facebook como no YouTube como UPF TV. Essas foram as informações deste feriado de 20 de setembro. O Hora da Notícia volta na segunda-feira ao vivo, ao meio-dia e 30. Um ótimo feriadão para você e até segunda! O Hora da Notícia volta na segunda-feira ao vivo, ao meio-dia e 30. O Hora da Notícia volta na segunda-feira ao vivo, ao meio-dia e 30.